Música É triste ver que existam pessoas assim. Gente mal amada e sem caráter que violam as leis da moral como ser humano. Olá pessoal beleza? No vídeo de hoje vou mostrar a vocês os 5 canais que querem jogar bosta na cara da gordinha linda. Mas antes de começar o vídeo, gostaria de pedir o miserável like e comentar qualquer coisa. Esse vídeo deu muito trabalho e eu não ganho nada em arrumar treta com os outros na internet. Número 1, meu jeito maico de ser. Maicon é um canal de faz tudo desde comida até construção. Atualmente tem mais de 160 mil inscritos e mais de 20 milhões de views em todo o canal. A miserável da língua do demônio, andou falando por aí, que o pobre rapaz era gay. Pelo simples fato de ele só andar com um rapaz. Sabe-se de lá onde. E além de tudo, a cebosa chama a família do Maicon de, a família preguiçosa de ser. Canal número 2, Dani Mendes. Dani Mendes é uma mesma youtuber que produz os mesmos conteúdos que, Letícia Veloso entre outras. Seu canal tem mais de 60 milhões de views e atinge a marca de 397 mil inscritos. Dani Mendes produz vídeos com seu marido, Jerônimo. Um rapaz simpático que ajuda Dani com os afazeres do canal e é chamado de Jigoro pela língua nervosa. Aguenta mais um pouco que não acabou. A língua nervosa chama Dani até de preguiçosa. Canal número 3, Gabi Magsan. Gabi Magsan tem quase 800 mil seguidores em seu canal. E com 44 milhões de views. O canal Gabi Magsan é um canal típico de uma blogueira lifestyle. E muito bom por sinal. A cebosa chama de rica de talbaté entre outros adjetivos como metida. Quero lembrar que, gordinha linda, a cebosa, não passa de uma frustada que teve uma infância conturbada. Assim afirma uma de suas adoradoras. Canal de número 4, Rai Almeida, mãe de dois. Não é segredo e nem novidade para a maioria de vocês, que a dificuldade dos canais dessas mães e donas de casa do YouTube, sempre foram uma realidade. Mas a cebosa Rasputia tenta dificultar mais ainda. Rai Almeida, a mãe de dois, eu conheci através de um outro colega da plataforma. Com mais de 800 mil inscritos seguidores, Rai mãe de dois, acumula mais de 44 milhões de views. A cebosa Rasputia chama de porquinha e ainda é legal que, Rai sempre é abandonada pelo macho. Pra quem não sabe, Rai sofreu muito nas mãos do canalha que ela chamava de marido. Vamos para o último de número 5 deste vídeo. Letícia Veloso, sim ela mesmo que vocês ouviram Letícia Veloso. Letícia Veloso é o canal de uma mulher batalhadeira assim como as dos canais do que citei. Mãe e dona de casa e cristã, Letícia Veloso tem quase 500 mil seguidores. Um canal que começou em 2017 acumula marca de 72 milhões de views. Letícia Veloso com sua simpatia e sempre com sorriso no rosto. Ela grava seus vídeos na cidade de Bertin, Minas Gerais. Rasputia Cebosa faz diversos vídeos falando coisas de Letícia como, O marido tá traindo. Ela não gosta da enteada, entre outras coisas absurdas que a cebosa fala. E aí galerinha, curtiu o vídeo? Então deixe seu like, se inscreva e ative todas as notificações, beleza? Um abraço do Léo, valeu, falou e até mais! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!